Música É isso aí pessoal, tudo bem, tudo jóia? E o 100% Motor vai mostrar para vocês umas máquinas espetaculares que a CZ Preparações apresentou no evento de Interlagos o evento da Liga Desportiva de Automobilismo. Nos acompanhem. É isso aí, e nós estávamos passando por aqui e nos deparamos com Box 10, porque aqui é 10 mesmo, ok? Estamos aqui falando com o Ivan da CZ Preparações, tudo bem Ivan? Tudo bem, muito prazer, tudo bom? Prazer é todo nosso estar aqui com vocês Ivan. E nós ficamos aqui observando essas máquinas maravilhosas, justamente porque também ele pôs um barjão aqui na porta, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da empresa, o trabalho de vocês e o que vocês fizeram nesse carro. Legal. Bom, a gente, a CZ é uma oficina de preparação de carros, a gente não tem um nicho específico, a gente não tem um modelo específico, a gente prepara carro. Ok. Então, desde o Dodge até um Gol Quadrado, não existem restrições pra gente. Ok. Seja de preparação, seja original, tem motor, tem quatro rodas, a gente tá mexendo. Legal. E aí surgiu o Dodge com um parceiro nosso, amigo, conquistou esse Dodge aí. O Dodge era uma quadrigete, uma configuração original. Sim. E aí surgiu as injeções, né, que estão vindo aí agora pra tomar conta desse mercado da preparação. Ok. E aí a gente pesquisa, vai atrás de novidades, e aí a gente encontrou o modelo Fitec, que é a injeção que equipa hoje o Dodge. Ela é uma injeção americana, da marca Fitec. Ela tem N tipos, N modelos de Fitec, pra 400, 600, 1000 cavalos, com nitro, sem nitro, pra você colocar pressão positiva, pra usar turbo ou supercharger, ou pra usar aspirado. Ela oferece essa gama de modelos pra você poder equipar no melhor projeto que você tenha. Então ela tem esse visual, aparentemente igual a uma quadrigete, mas é todo um sistema de injeção, ela tem a parte auto-adaptativa, de sonda lambda, então ela já... Você sete os alvos de combustível que você quer trabalhar, e ela automaticamente já se enquadra naqueles alvos que você acha bacana. Poxa, que legal. E com certeza as dificuldades de instalar uma injeção americana aqui no Brasil. Ok. Os padrões de combustível são diferentes, e a gasolina lá é outra gasolina. Ok. Então o padrão AF que o manual exige pra um Dodge 318, que é a cubicagem desse motor, com a nossa gasolina, eu não consigo usar a mesma referência deles. Então aí que entra a parte do acerto, de a gente poder achar o caminho onde o carro fica melhor. Talvez um pouquinho mais gordo do que o americano. Ok. Talvez um pouquinho mais magro do que eles usam lá. Ok. que o Dodge pode estar aqui. E particularmente é isso. O motor em si é original, não tem comando, somente a injeção mesmo. Poxa. E é isso. Eu gostaria de saber o ganho que teve. Olha, a gente ainda não conseguiu colocar no dinamômetro. Tá. A gente fez um pré com quadrigete original, deu os 230 cavalos que a Dodge promete pra esse motor. Ok. A gente ainda não tem a resposta de o quanto a gente ganhou em eficiência e desenho de curva, de torque, potência, colocando uma injeção. Então ainda não sei te falar. Mas com certeza, assim que eu souber, vou estar informando vocês qual a vantagem de a gente estar usando a injeção no lugar da quadrigete. Ok. Uma coisa eu tenho certeza, o consumo melhorou absurdamente. Que ótimo. É um carro que ficou estável pra viajar, seguro. E não é gastão. Aquela lenda do litro, litro, litro galão, aqui já não... Você consegue segurar um pouquinho essa... Então essa vantagem já tem. O consumo com certeza melhorou muito do carro. A resposta, a graduação de aceleração, como ele levanta, mudou demais. E você não precisa estar ajustando, né? Não tem aquele negócio, o carburador sujou. Aqui cê deu na chave, pegou, tem marcha lenta, tem atuador de marcha lenta. O carro é muito estável. Então assim, só elogio sobre a situação de injetar o Dodge com uma injeção americana. Poxa, que beleza. Muito bacana. Bom, esse é um Golzinho Quadrado, ano 90. Esse carro, naturalmente... O primeiro projeto dele era pra arrancada. Eu acho que é a modalidade mais popular do Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Arrancada, o racha, né? Então, o racha, a gente sempre ouviu das lulas. E aí, eu tive a oportunidade de andar com um amigo meu, que também é o dono desse carro aqui, junto comigo nesse projeto todo. A gente andou uma vez de Lancer aqui, um carrinho original, aspirado. Participamos no Track Day. Ok. E aí, após essa participação, foi aquela deslumbrada. Falei, meu... Arrancada que nada. Vamos aproveitar nosso dinheiro, vamos montar um projetinho de Track Day. A gente usa muito mais o carro como um conjunto, e não só motor, potência e tração. Aqui você tem curvas. A gente tem essa... O desafio de fazer um gol quadrado ou andar na pista? Sim, sem dúvida. Que aí isso é muito difícil. Todo mundo fala, um gol quadrado vai fazer curvas? Como se torna essa? Então, a história começou aí. O golzinho veio pra ser de arrancada, e após uma experiência nossa aqui, a gente mudou todo o projeto e fez esse brinquedo aí, que hoje tá aí. Então, o gol conta com o motor Mini 9, estão e biela forjados, cabeçote fluxo cruzado, cabeçote retrabalhado, com comando 350T da Samacar. O cabeçote é do Sérgio, Sérgio de preparação. Ele usa uma .50, que a gente chama Franksteinzinha, porque a gente passou todo o setup do carro pra eles montarem a turbina de acordo com a nossa necessidade. Ele é equipado com oito bicos, duas bancadas, uma bancada só pra fase aspirada, e aí quando a gente tem pressão de turbina, a segunda bancada entra pra compensar esse ganho de ar que a gente tem aí dentro do motor. Ok. O câmbio original, é a única coisa que continua original nesse carro. E aguenta? A gente tá naquela assim, agora vai quebrar. E até hoje estamos aqui com o carro, o câmbio aguentou, não sei como. Já parece reto, de tanto que ronca, mas tá inteiro ainda. Que bom. E é isso, a gente usa uma FT500, a gente usa rodas tala 8, 15 tala 8, os pneus são 205, temos dois jogos de roda, um com pneu de rua, radial, e o outro com semi-sneak, com o Toy 888, pra poder andar, pra poder tirar tempo, quem sabe a eficiência do pneu, usar um composto mais macio, mais específico pra pista, isso muda completamente a dinâmica do carro. Equipamos também com disco nas quatro, a gente usa kit dianteiro da U-Hood, e traseiro de Audi. Ok. Eu acredito que basicamente é isso. Lógico, a parte de segurança é muito importante. Sem dúvida. Então a gente buscou fazer uma gaiola no carro, o carro tem uma estrutura toda engaiolada, travava as longarinas, porque ali dentro da pista, não tem outro jeito, a gente tá entrando ali pra se divertir, óbvio, mas também vai acelerar. Claro, claro. E tá sujeito a esse risco. E a segurança é primordial. Segurança é o primeiro lugar. Então, a gente fez freio a disco nas quatro, a gente fez o carro parar antes de andar. Ok. O carro começou carburado, a gente foi, degrau por degrau, desenvolvendo esse projeto, até chegar hoje, que é esse motorzão injetado, o disco nas quatro, e tudo mais. E é isso. Esse é o Gol, ele anda com uma configuração com o miolo e contornar o mais rápido possível, sem distracionar. Muita gente acha bonito sair cantando pneu. Sim. Mas com o tempo, você aprende aqui, que quanto menos você ouve o seu pneu, melhor. Melhor, exatamente. Mais tempo você ganha. Isso. Então, tudo isso a gente foi adequando. Coloca um booster, que pressão vai usar. Ok. Um é muito, zero cinco é pouco. Então, esses detalhes, a gente vem sempre participando dos track days com esse carro. e estamos chegando, lógico, num patamar bacana, para poder ter um carro usado. Olha, e você que tem linha Volkswagen, e quiser dar uma apimentadinha, e olha que apimentada, não esqueçam, CZ Preparações. Vocês estão situados aonde? Gostaria de saber os contatos. A gente tem as páginas da web, no Facebook a gente tem a página CZ Preparações, no Instagram o mesmo nome, CZ Preparações, tudo junto, vocês já vão achar nosso perfil lá. A oficina está localizada em Santo André, na rua Saldanha da Gama, número 75. Ok. Ok. Muito obrigado. Obrigado, sucesso para você e para a CZ. Obrigado mesmo, para vocês do mundo. É o 100% motor.